Muitas pessoas compram um filhote de husky siberiano ou de qualquer outra raça que seja e se deparam com dúvidas de como cuidar, de como são os primeiros cuidados. Então, se você está passando por essa dificuldade, esse vídeo é para tentar te ajudar um pouco, porque aqui vou listar alguns cuidados básicos que você deve ter com o seu filhote. Então, vem comigo! Primeiramente, pessoal, é super normal ter essas dúvidas de como ter esses primeiros cuidados com o seu filhotinho. Aqui eu vou falar especificamente do husky siberiano, mas é evidente que muitas dessas dicas se aplicam a qualquer raça, ok? Uma das primeiras coisas que você deve se atentar sobre os cuidados com o seu filhote é sobre a alimentação dele. Então, eu recomendo sempre que você escolha boas rações, caso você opte pela ração industrializada, é claro. Aí, uma dica é você sempre conversar com o proprietário do canil onde você adquiriu esse filhote e perguntar qual ração os filhotes estavam comendo junto com a mãe, caso você queira manter ela. Caso você não queira manter a mesma ração, basta você fazer a troca de forma gradual, respeitando sempre as informações contidas na embalagem do produto que você escolheu. Mas lembre-se, é muito importante que você mantenha um alimento super prêmio para o seu conzinho quando se falar de ração. Claro, se você estiver com um orçamento muito apertado e em hipótese alguma você pode dar uma super prêmio, opte pelo menos pelas rações prêmio especiais. Outra opção, além da ração, é a alimentação natural, que é uma boa pedida e pode ser até melhor do que uma ração industrializada. Mas lembrando, para poder dar alimentação natural, você vai precisar ter uma dedicação um pouco maior de tempo e também de estudo, para que você consiga dar de forma adequada uma alimentação que supra todas as necessidades do seu filhote, para que ele cresça e se desenvolva de forma correta. Outra coisa que muitos tutores de primeira viagem erram ao receber um filhote é não levá-lo para uma primeira consulta ao veterinário. Essa primeira consulta é importantíssima, porque lá o veterinário vai analisar todos os quesitos da saúde do seu animal, vai fazer os exames preliminares e, o mais importante, vai passar todo o cronograma de vacinação que esse filhote precisa receber. Mesmo que o seu filhote já tenha vindo com a primeira dose de uma vacina lá direto do criador, você vai precisar seguir com os protocolos de vacinação desse filhote nos primeiros meses dele, que são as vacinas de viroses, que podem variar de região para região a quantidade de dose que o seu filhote vai tomar. Eu já vi regiões que pedem três doses e regiões que pedem quatro. Então, você deve sempre seguir a orientação do seu veterinário, porque ele sabe a necessidade de cada região. Entre as vacinas mais importantes estão as vacinas de viroses, como a V10, e também a antirrábica. Além disso, algumas regiões podem necessitar de vacinas, como leishminiose e também vacinas contra tosse. Mas isso, mais uma vez, vai variar de região para região a necessidade da aplicação delas. Então, sempre importante seguir a indicação do seu veterinário. Além das vacinas, os remédios contra vermes, os famosos vermifugos, são importantíssimos para o desenvolvimento do seu filhote. Então, não deixe de dar sempre seguindo o protocolo do seu veterinário. Um dos remédios mais conhecidos e que combate a giardia também é o Drontal, que é o mais usado. Porém, existem outros, que também são ótimos. O seu veterinário vai saber lhe indicar o melhor. Outro cuidado em relação à saúde do seu animal é você saber se a região onde você mora tem um alto índice de mosquito palha, que transmite a famosa leishminiose. Se for um lugar que tenha muitas incidências, use coleiras protetoras contra o mosquito, porque só a vacina não é 100% eficaz. Então, é sempre bom prevenir. E é uma doença que, se pegar o seu filhotinho, é muito triste. Não se esqueça que você, como um tutor responsável ao receber um filhote, deve lhe proporcionar um local seguro. O que isso quer dizer? Um local onde ele não possa se machucar com facilidade, um local onde ele possa se desenvolver com qualidade de vida. Então, cuidado com o local onde você vai colocar esse filhote, porque muitas coisas podem atrapalhar o desenvolvimento dele. Tem lugares, por exemplo, que tem muitos ferros saltados de construções, e isso pode machucar o seu filhote, que na brincadeira pode cair sobre um ferro. Isso é só um exemplo. Mas, isso é responsabilidade sua, minha e de qualquer tutor, não do animal. E ao falar do espaço onde você vai colocar o seu filhote, nós também devemos ficar alertas em relações às plantas em que esse animal terá contato, porque existem plantas que são extremamente tóxicas, venenosas para os cães. Então, fica ligado, pesquisa antes. Se você é um amante de planta e tem muitas plantas pelo seu quintal, ou até mesmo dentro de casa, vale a pena pesquisar e saber se ela é venenosa ou não para o seu filhote. Das preocupações iniciais, e que é super gostoso de sair procurando e vendo, é uma fase bem gostosa, é procurar o comedor, o bebedouro desse animal, porque a gente fica todo empolgado com a chegada de um filhote. Só que a indicação para o rosto siberiano é que vocês busquem bebedouros e comedouros de inox. Por quê? Porque eles gostam de roer as coisas, de ficarem mastigando, brincando com as coisas, mesmo você dando outros brinquedos. Então, muitas vezes, você leva um prejuízo aí em comprando vários de plástico, ou até mesmo de alumínio, porque sim, os dentes deles conseguem detonar o alumínio. Então, a dica é, compre um bebedouro e um comedouro de inox, certo? Pensa nisso. É mais caro, mas eu tenho certeza que vai lhe ajudar, para mostrar essa dica. Fique sempre atento à carteira de vacinação do seu cachorrinho, porque lá não serve somente para marcar as vacinas e as doses futuras, mas também serve para marcar a administração de vermifugos e também de antiparasitas. Aliás, antiparasitas é essencial para o seu filhote, para que ele não venha pegar pulgas e nem carrapatos, e não sofrer com doenças derivadas desses parasitas maldosos. E se você quiser uma dica de antiparasita, tem um vídeo aqui no canal onde eu indico o medicamento. Mas lembrando, antes de administrá-lo, troca uma ideia com o seu veterinário. Outra coisa muito importante é, proporcione brinquedos para o seu filhote. Brinquedos podem servir tanto para estimular mentalmente, como também fisicamente o seu filhote. E isso é essencial para que ele gaste a sua energia. Não deixe ele sem um brinquedo. Existem muitas opções de brinquedos hoje no mercado, desde os mais caros aos mais baratos. Então, prefira sempre aquele que caiba no seu bolso e aquele que estimule cada vez mais o seu amiguinho. Outra coisa importante que você vai precisar para o seu filhote de rasque siberiano é de uma rasqueadeira. Ela pode ser tanto de arame, ferrinhos, como de plásticos. Existem várias opções no mercado e você pode estar escolhendo a que melhor te agrada. Lembrando que ela nunca deve ser passada sobre o pelo do animal de forma bruta, mas sim de uma forma que retire somente os pelos mortos que estão no seu cachorrinho. Providencie uma guia e uma coleira para que o seu filhote já se acostume desde pequenininho ficar com a coleira em seu pescoço e também a caminhar com você. Uma dica é você poder fazer caminhadas dentro de casa ou até mesmo no seu quintal para ele já ir se acostumando para que quando acabe o ciclo de vacinas você possa sair com ele na rua e ele já esteja habituado à coleira e à guia. É importantíssimo que você vença a sua ansiedade e respeite o protocolo de vacinas e só saia com o seu animalzinho quando o seu veterinário autorizar. E isso é só depois da última dose e alguns dias. E isso varia de veterinário para veterinário. Então, mais uma vez, siga as orientações do seu médico. Tome cuidado com alguns petiscos porque também existem alimentos que o seu cãozinho não pode comer como, por exemplo, chocolate. Então, dê sempre uma pesquisada. Isso todo tutor, iniciante ou não, deve saber. Então, depois de já ter providenciado todos os cuidados médicos, os cuidados materiais como compras de brinquedos, bebedouro, guia, coleira e também uma alimentação de qualidade você vai precisar agora se atentar a como você vai se comportar com esse filhote. Sim, você vai precisar ter uma postura e sempre mostrar a ele que ele tem limites. Então, ele não pode ficar à vontade no sentido de fazer o que ele quiser porque isso pode trazer desvios de comportamento. Então, não se estranhe dele rosnar para você ou algo do tipo. Você precisa ter controle da situação e mostrar que você é o líder da matilha. E para isso, você precisa sim ter um pulso firme e não aceitar que o seu cãozinho faça o que ele quer mas sim o que você deseja. E caso você não consiga fazer isso sozinho busque a ajuda de um especialista um orientador de cães, um adestrador e aprenda junto porque não adianta o seu cãozinho ser adestrado e você não saber lidar com a situação. Então, é um trabalho conjunto tanto para você quanto para o seu filhotinho. Ok? Pessoal, espero que essas dicas tenham lhe ajudado. E caso eu tenha esquecido de alguma outra dica importante aqui que você já tenha vivenciado coloque nos comentários porque eu adoro ler os comentários que vocês colocam nos vídeos. Então, não deixe de se inscrever no canal de deixar o seu like de ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo que é lançado por aqui porque afinal são três vídeos por semana sempre com um conteúdo técnico e prático para que você possa aprender a cada dia sobre essa raça maravilhosa que é o Husky Siberiano. Então, vejo vocês em um próximo vídeo e até!